Quando inicialmente a gente tem um desenho, a gente clica com o botão direito nele, no plano que a gente deseja. Nesse caso, o Platid está no plano frontal. Vou apertar uma tecla de CTRL 7 para ele ficar isométrico. Quando ele fica isométrico, olha como ele fica os planos. Vou mandar exibir na tela para a gente ver. Fica assim. Quando eu clicar no meu plano superior para fazer um desenho, vou clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar normal para eu desenhar. Quer dizer que o plano superior, em vez de ficar assim para eu desenhar, dessa forma que foi apresentado no isométrico, ele vai ficar normal, que seria o CTRL 8. Desenhando normal é uma facilidade para o usuário do SolidWorks. Ele desenha uma linha assim. Por exemplo, essas mesmas linhas, se fossem desenhadas no isométrico, olha como eu teria que desenhá-la. Você pode fazer um teste. Eu teria que clicar na linha, olha. Horizontal, olha aqui. É uma boa prática você desenhar no... Nesse modo aqui. Só dou um ESC para escapar bem rapidinho da linha, olha. Ok? Ou dou um clique bem rapidinho com o botão direito do mouse, olha. Dois cliques. Bem rapidinho para sair da linha. Aqui ele fez a linha, porque eu dei um clique, né? E quando ele vai puxar outra linha aqui, olha. Ou você dá ESC, ou você dá dois cliques bem rápido com o botão direito do mouse. Bom, a boa prática seria desenhar no plano normal, né? E onde que eu posso achar o plano normal? Se eu clicar no meu desenho, né? No sketch que eu vou fazer, aqui. E clico aqui, olha. Normal. Tecla de atalho seria Ctrl 8. E faço o meu desenho da melhor forma possível. E faço o meu desenho da melhor forma possível. Obrigado.